E a noite de ontem foi violenta em Arasatuba. Uma pessoa foi morta a tiros e outras duas foram feridas com faca e facão. A Priscila Andrade está por dentro então desses casos e fala agora ao vivo com a gente. Priscila, bom dia pra você. Crimes que aconteceram em regiões diferentes, né? Diferentes, mas em horários muito próximos, viu, Jéssica? Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham nesta segunda-feira. O que acontece foi essa noite de crimes, por volta das oito da noite, a primeira vítima foi acometida. O homem foi identificado como Michael dos Santos Xavier, ele tinha 36 anos. Segundo a polícia apurou, junto com testemunhas, ele estava em frente de casa no bairro TV, aqui em Arasatuba, quando um homem de bicicleta chegou, parou e alvejou a vítima com vários tiros. Segundo o depoimento das pessoas próximas, Michael conseguiu se levantar, já que ele estava na calçada em frente de casa, correu, só que aí ele caiu, foi encontrado no quintal, chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos. Este caso a polícia também vai investigar. O corpo dele foi levado ao IML antes de ser levado, antes de ser liberado para a família. E no mesmo ano, no próximo horário, por volta das nove, nove e meia, um outro caso. Um homem foi atingido por uma faca. Ele foi esfaqueado em frente ao portão número cinco. Quem mora aqui em Arasatuba conhece bem o local, o recinto Clibas de Almeida Prado, um recinto muito conhecido. Inclusive, onde fica localizado há uma movimentação grande de pessoas que costumam caminhar por aí. Este homem foi encontrado caído em frente ao portão, ele sim foi atendido, chegou até o pronto-socorro da Santa Casa. A polícia conseguiu prender um suspeito a partir da descrição da vítima, ok? Ele está ainda lá na Santa Casa, mas a gente não teve acesso ao boletim médico sobre o estado de saúde dele. E por fim, dessa trinca de violência que aconteceu no domingo, uma mulher foi vítima de um golpe de facão na cabeça. Segundo a polícia, foi acionada a polícia, porque segundo os vizinhos, esse casal já estava brigando, já estava discutindo algumas horas antes. E num dado momento, segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher teria investido contra o companheiro. O homem que em condições que mora junto com essa mulher. E ela teria partido para cima dele com uma faca e uma tesoura. Ao passo que este homem pegou um facão e investiu contra a mulher, atingindo-a na cabeça. Segundo sabemos até o momento, esse corte foi superficial e ela também recebeu os devidos cuidados. Uma noite difícil de domingo, hein, Jéssica? É, coincidência ou não, o fato é que a polícia teve que trabalhar bastante ontem à noite e agora segue investigando todos esses casos. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri.